Aê, Ginson, que sono! Ativou uma do chucro mesmo, hein? Lança, só mais uma bomba! Dia de vale, deu zero hora no ponteiro do novo vulgar Não vai pela madruga, pelo acesso da cidade Pé no chão, sagacidade, tem de menor atividade A da Aê, deixa que fale, rabiscar onde passa de nape pela quebrada Ela sabe que é Austrália que pega e que já embaça Perfume de body dead, eê! A sexo só fechando os puteiro De vez que fica as navegaus, moldeiro Pra tá no tiro de maloqueiro Acelera, foi na pista, deixa que eles fodam Vim de ano, tá aí, parte o litoral, praia E as que cobra, eu já disse, que é da de graça Quer sentar pra MC, nós pega E ó, 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 ó Pra beber um forte abraço, se é polvinho pro lado Sei que é foda de aturar, se eu nasci lisonjeado Artefato, nós chamamos a atenção das bandidas Não só pelo jeito, também não pataco O momento na vida, o momento 300 é o nome da BMW Mas não para, nunca falha, ação na loucura toda madrugada Interesseira que é uma beira do quebrada Quer viver, viver, vem Querendo se aposentar, retomar tudo que nós temos Estagnado, na mídia vários bicos pula Acata o papo, no funk novembro, manda no pesado O trato é barilhento, é rimirido, que é do natal É roncaria, no giro de mil graus, pela zona sul paulista A corda nervosa, e a nove na cintura Eu tô na rotatória, na função com meus puta Bandida do Itaim, que é baile comunidade Curtir com as amigas no paraíso da laje Quer dar pra traficante, quer dar o pião na Audi Q5, Black Turbo, máquina de matar, recalque Se envolve sabendo que nós é tudo errado Coro tá comendo e ela só de novo Avisa, apita, convida É o G, vida É esse papo que cê fica com as amigas Bid do Dila, tomando de assalto a mídia Quem girinha? Quem girinha? Pelo acesso da cidade, pé no chão, sagacidade Dê de menor atividade Ataê, deixa que fale rabiscão De passar de nave pela quebrada Ela sabe que é a Austrália que pega o que já embate Perfume de banditete É sexo só fechando os putê De ver se ficar na fé aos rodeiros Bata no tiro de maloqueiro Acelera, põe na pista, deixa que eles foda Pide ano, tá aí, parte o litoral praia E as que cobra, eu já disse, que é da de graça Quer sentar pra MC, nós pega